Olá, seguidores do canal! Tudo bem aí com vocês? Como é que andam os bordados? Me conta uma coisa aqui nos comentários. Os vídeos da Frangipane estão ajudando você a melhorar o seu bordado? Eu vou ficar muito feliz em saber. Deixa pra mim aqui nos comentários. Mas bem, vamos ao tema de hoje desse vídeo. Algumas pessoas sempre me perguntam se eu tenho uma preocupação em ter o avesso perfeito. Eu não faço parte de uma escola clássica do bordado. Então o avesso perfeito pra mim, ele só tem sentido quando eu estou criando uma peça em que o avesso vai aparecer. Eu não vou fazer um bastidor que vai ficar na parede com o avesso perfeito. Sabe por que também? Porque são muitos detalhes. Eu não vejo essa necessidade de ter o avesso perfeito. Tem algumas pessoas que defendem. Eu defendo o seguinte, você tem que fazer um bordado bem acabado, bem iniciado. Mas isso independe de você identificar que o avesso seja igual ao direito. Porque eu penso assim, se ele é avesso, ele não é o direito. Então não precisa estar 100% bonito, perfeito. Isso eu acho que é um pouco minha visão, viu gente? É uma visão mais rígida em relação ao bordado. E eu acho que hoje tem gente, tem tantos artistas que inclusive usam o avesso imperfeito pra fazer arte. Então hoje eu vou ensinar alguns macetes pra iniciar bordado e finalizar o bordado deixando mais qualidade. vou dar um exemplo aqui. Quando que eu tô primando pelo avesso perfeito? Eu tenho aqui um guardanapo de linho, que eu uso pra cobrir pães, bolos. Nesse guardanapo eu tenho um avesso perfeito. Mas por quê? Porque ele aparece. Você vai usar, não pode estar aqui atrás cheio de linha pendurada e de nó. Ó, é só nisso que eu faço o avesso perfeito. Tá bom? Então, vamos lá pra vocês verem aí como que você vai começar um avesso, ou como que você vai começar um bordado em que o avesso precisa ser perfeito pra você fazer aí bonito. Eu escolhi agora como tema pro nosso bordado de hoje as pimentas. Nós vamos bordar a dedo de moça aqui, ó. É um avental que eu já fiz. Então nós vamos fazer esse guardanapo. Eu já passei a ilustração pra cá. E os assinantes da newsletter da Frangipane, que assinam lá na loja online. Vou deixar aqui, lojafrangipane.com.br, o link pra vocês acessarem. Até novembro de 2019, eu vou passar essa ilustração pela newsletter. Então os assinantes vão receber pra fazer. Então nós vamos bordar um dueto aqui de pimentas dedo de moça. Pra fazer as pimentas, eu vou usar dois tons de vermelho aí, a seu critério. Use aí os tons que você gosta. Só pra fazer uma composição, um mais claro e um mais escurinho. E dois verdes também, com tons diferentes. É isso, gente. Vamos começar. Vou usar dois fios. E aí eu vou dar essas dicas, esses macetes, pra você fazer com que o avesso fique perfeito. Vamos começar, então, o bordado. O que que eu fiz aqui? Eu coloquei um fio duplo, só que não tem nó. Fazer assim que o fundo branco vai ajudar a ver. É uma linha dobrada. E aí eu vou começar, porque eu sempre faço assim no bordado que eu tô fazendo. Eu imagino que há uma incidência de luz. Pra eu fazer um degradê, uma coisa bonita, que tenha sombra. Não ficar um bordado chapado. Então eu vou usar os dois tons de vermelho e os dois tons de verde. Pra criar esse efeito de sombra. E começando aqui, vou começar nessa aqui. Eu venho aqui, dou um pequeno pontinho. E passo dentro da argolinha, ó. Então eu prendi a minha linha, como se eu tivesse dando um nó, mas olha o avesso. Um microponto. Então, essa é uma possibilidade. E aqui, a dica que eu vou dar do ponto pra você fazer, é o ponto haste. Então só vou fazer aqui dois pontinhos pra você ver. E aí eu vou seguir, vou preencher toda essa pimenta com um ponto haste. Vou fazer até aqui o final da figura, deixando duas carreiras, o espaço pra duas carreiras no outro tom. Agora a segunda forma. Eu também estou com um fio duplo, só que não tem nó. Eu não vou dar nó pra não aparecer o nó lá atrás. Então, como que eu vou fazer? Venho na linha da figura, vou caminhar fazendo um alinhavo. Seguindo a direção, faço três pontinhos. Entrei com a linha, posso deixar ela bem aqui, bem próxima. Volto. Duas casas. Saí lá no inicial. E aí, começo a fazer o meu ponto haste. Por cima desse alinhavo que eu fiz. E aí, qual que eu vou fazer aqui pra dar o acabamento? Ficou um fiozinho, né? Aí, eu venho depois aqui com uma tesourinha. Vou fazer aqui pra vocês verem. Com muito cuidado pra não cortar meu ponto. E tiro. Olha o avesso. Não tem nó. E a terceira e última forma de você começar o seu trabalho. Eu venho aleatoriamente aqui com a agulha. Faço uns pontinhos. Pode ser no meio da figura que eu vou desenhar. E eu vou sair no meu último pontinho, lá onde eu preciso começar a desenhar os pontos. Então, eu paro aqui. Vou deixar essa pontinha. E aqui, eu vou fazer meu ponto haste. O que que vai acontecer? Como eu vou cobrir esse ponto, eu vou preencher toda a figura, não tem problema. Isso aqui depois vai desaparecer no meio do bordado que eu fizer aqui atrás. Estou aqui concluindo, então, uma carreira. Então, como que fica o acabamento, né? O arremate. Muito simples. Você só vai caminhar com a linha como se fosse fazendo uma corda, né? Porque ela vai enroscando, ó, atrás dos fios. Só isso, gente. Esse é o arremate pra você não ficar com o nó atrás. Você passa mais ou menos umas quatro ou cinco vezes. Então, já ficou aqui. Tá vendo? Prendeu a linha. E aí, eu vou vir aqui bem rente, tomando cuidado pra não cortar meu ponto. E lá está. Não tem esse é o avesso. Não tem nó atrás. E o seu pontinho tá lá feito. Então, você vai fazer isso sucessivamente até chegar nas duas últimas carreiras pra mudar de cor. Já fiz a primeira pimentinha com esse degradê aí das cores. Olha que efeito que fica legal. Dá mais realismo, né? Então, vou fazer a outra. Já mostro. Terminei aqui o meu dueto de dedos de moça. Vou mostrar o avesso. Olha lá, o avesso perfeito. Sem linha, caindo, nem nó. E aí, já montei aqui um ambiente com copo no tom vermelho. Uma pimentinha. Um arranjo. E agora, vou colocar aqui meu guardanapo. Enfeitando. Olha que fofura que você cria aí na sua casa pra receber os amigos e a família. Só uma curiosidade pra vocês. Fui ao mercado central aqui em Belo Horizonte e descobri que a pimenta mais ardida do mundo é a Carolina Reaper dos Estados Unidos. Em segundo, Trinidad Scorpion. E terceiro, a Birruti Jolocchia. Eu gosto mesmo é da pimenta Biquinho, que não arde. Aqui uma outra sugestão que eu ia dar a vocês. Eu pintei essa porcelana que eu tinha, que ela era toda branca e rosa. Então, eu fiz esse trabalho. Comprei essas pecinhas de crochê em brechó. O pratinho também, esses pratinhos antigos. E aí, pra criar a bolsa com o guardanapo, eu fiz no mesmo tema da pintura. E olha, também, lá com a ideia do avesso perfeito, pra ficar elegante. E é nesse ambiente que eu recebo as alunas aqui pra um chá. E aí? Gostou desse vídeo de hoje? Siga a Frangipane nas redes sociais. Inscreva-se aqui no canal. Querendo ver outros vídeos, vou deixar um card aqui em cima de um outro vídeo sobre pontos decorativos pra te ajudar aí a criar novas peças do bordado. A Frangipane tem uma loja online, lojafrangipane.com.br E nós estamos no Instagram e no Facebook como Frangipane Brasil. Um beijo bem grande. Deixa aqui os comentários que eu pedi, tá? Até o nosso próximo vídeo. E eu conto aqui com sugestões de tema. Pra gente fazer vídeos novos pra vocês. Beijo, gente. Bons bordados. Marca a gente lá na hashtag Frangipane Brasil, onde você estiver, pra eu ver o que você anda abordando. Tá bom? E vou deixar novamente aqui um beijo para os seguidores do canal no México e nos Estados Unidos. E a todos os brasileiros de todas as cidades do Brasil que seguem a gente. Um beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, gente.